Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Uma família da cidade de Sentinela do Sul foi vítima de um atentado no último final de semana. Apesar de não terem os nomes divulgados pela polícia, a família de empresários estaria recebendo ameaças. Na tarde do sábado, conforme relatos, uma mulher brincava com seu irmão na sala quando ouviu cerca de três disparos de arma de fogo. Logo em seguida, o carro da vítima e uma parede da residência foram encontrados com marcas de tiros. Durante a noite, o sogro da vítima teve a casa e o carro também alvejado por disparos. Cerca de 13 tiros foram disparados e sete cápsulas foram recolhidas pela polícia civil. Os tiros acertaram paredes da casa e um carro da família. Populares afirmaram ter visto um veículo Vectra branco evadindo-se do local logo após os disparos. Os veículos e os projetos foram recolhidos para a perícia. A polícia civil investiga o caso e a relação dele com outro crime ocorrido no início do ano, quando um homem foi morto a tiros dentro de casa.